Olá a todos vocês, bom gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo acerca de uma pessoa que tentou me refutar concernente a um vídeo que eu fiz analisando no português aquelas três passagens de Atos dos Apóstolos acerca da aparição de Jesus para Paulo, que é Atos capítulo 9, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26. E o doutor aqui, não sei se é doutor, se é mestre, mas é um professor, diz que é formado em Cambridge, e ele tentou, acho que na faculdade que existe em Araçariguama, acho que na missão em Tioquia e ele tentou aqui tentar me refutar, porém o mesmo até proponho a sua pessoa, quiser fazer um debate via hangout concernente a esse assunto nós podemos discutir, pelo menos assim nós teremos mais tempo, mas eu fiz uma edição no vídeo, o qual ele postou no Facebook acerca de uma única análise que ele fez dizendo que não há contradição em Atos que é acerca do verbo acu, porém não existe só o verbo acu que é contraditório, mas eu peguei um detalhe acerca de uma fala que ele trouxe que eu vi que é um sentido, o tunco ali trouxe e eu vou colocar aqui, vocês assistirem aqui no telão o conteúdo e a fala que ele traz, e preste bem atenção ao que é dito para vocês entenderem É interessante que o professor Fábio Sabino verifique com mais cautela com mais percicácia a importância da crítica pessoal a importância da filologia aplicada à epenêutica aos estudos bíblicos Bom, aqui vocês veem que ele fala para mim, tomar mais cuidado o professor tem que analisar melhor tem que, em outras palavras, observar mais cuidadosamente acerca da crítica textual Bom, ele me dá uma dica para eu tomar cuidado porque parece que eu cometi um deslize ao analisar alguma coisa mas será que eu deslizei ou será que foi a sua pessoa que deslizou? Vou dar continuidade aqui no vídeo A construção do verbo Acou, por quê? Construção do verbo preste bem atenção Verbo acou Ele vai tratar de verbo não de substantivo Verbo preste bem atenção no que ele vai dizer, tá? Eu tenho comigo o novo testamento grego em Atos 9, 7 Atos 9, 7 Atos 22 e Atos 26 nós vamos encontrar diferenciações biomaticais a construção do verbo ouvir que no grego é acou A construção do verbo ouvir acou não é a mesma em ambas as passagens Atos 9, 7 o verbo eu gosto dessa parte professor Fábio ele vai dizer agora tipo assim professor, o senhor errou em Atos 9, 7 o verbo acou em Atos 9, 7 vamos ver o que ele vai falar o verbo é usado no genitivo está aqui no novo testamento grego vocês ouviram? o verbo voltar um pouquinho está aqui no novo testamento grego ó vamos voltar Fábio o verbo é usado no genitivo então em Atos 9, 7 o verbo é usado no genitivo bom, a gente vou compartilhar meio esboço aqui ele falou que o verbo é usado no genitivo não vou nem ler o todo aqui mais rapidinho ó 9, 4 estou 9, 7 aqui ó em Atos 9, 7 o verbo está aqui é muito simples gente é acuontes acuontes a classificação é um verbo participio presente ativo nominativo ô meu caro amigo você chama a minha atenção Fábio ó na bíblia grega está no genitivo não meu amigo está no caso nominativo masculino plural e no capítulo 22 verso 9 o verbo ecução que é da mesma raiz de acu é um verbo indicativo auristo ativo da terceira pessoa do plural nem caso tem ok nem caso tem agora se você quiser pegar o verbo acu no grego também em outras passagens como nós podemos pegar aqui ó o verbo ouvir aqui ó ecuce lá no versículo 4 atos 9, 4 você vai ter o verbo no indicativo auristo ativo da terceira pessoa do singular não tem caso genitivo aqui em atos 22, 7 e 3 você vai pegar o verbo ecuça também verbo indicativo auristo ativo da primeira pessoa do singular não tem genitivo e nem caso acusativo aqui no verbo se você pega em atos 26, 14 ecuça também verbo indicativo auristo ativo ou seja em outras palavras eu acho que você esqueceu de analisar melhor faltou perspicácia para você né faltou um pouquinho aí de você analisar com mais prudência com mais crítica textual ou seja eu lhe recomendo você melhorar o grego aí ou na bíblia grega tá mas vou dar continuidade ao seu áudio aqui vamos lá atos 22, 9 diz que é usado no acusativo vamos voltar lá atos 22, 9 tá no acusativo? não gente ecuça atos 22, 9 o verbo o verbo não está no acusativo o verbo está no modo indicativo auristo ativo da terceira pessoa do plural ou seja ele se enrolou todo pelo jeito não conhece grego se conhecesse não diria né o tanto que disse aí de coisas erradas gramaticalmente né tentou me sugerir alguma coisa mas não deu certo mas vou colocar aqui pra gente terminar a construção como é o genetivo expressa simplesmente que algo está sendo ouvido ouvido mas nada indica se a pessoa a entende o que ouve ou não a construção no acusativo que é diferente do genetivo no entanto descreve uma escuta uma escuta que inclui a a detecção mental ou seja da mensagem falada portanto é importante porque o professor Fábio Sabino disse que atos dos apóstolos ou seja ele 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 disse que atos dos apóstolos contém contradição nas três narrativas sobre a a conversão de Paulo indo para Davast mas isso não é verdade porque o grego de Lucas é perfeito é interessante que o professor Fábio Sabino verifique com mais cautela com mais perspicácia pronto gente aqui eu termino o vídeo então com mais cautela e perspicácia infelizmente amigo infelizmente não deu você não analisou errado do que você colocou entre genitivo e acusativo essa coisa toda eu explico não é o verbo é o substantivo é o substantivo fonem 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 está no acusativo e fonem está no genitivo isso se tratando do substantivo e não verbo mas só uma explicação rapidinha para você a oração com acusativo isso dentro do substantivo a oração com acusativo dentro do substantivo significa que Saulo não viu falante tanto aqui como no capítulo 22 seus companheiros são relegados a uma posição subordinada eles falharam em ouvir o significado do que estava ocorrendo aí tem a nota aqui de segurança nota de rodapé que são vários estudiosos alguns estudiosos tá alguns estudiosos aceitam a visão de que a aparente contradição se explica pelas diferenças entre o genitivo e o acusativo que é o que você está tentando esboçar aí alguns estudiosos fazem isso mesmo tá os homens estavam cientes do som mas não conseguiam distinguir as palavras usadas eu coloquei a mesma referência que você utilizou entretanto outros estudiosos dizem que o uso dos casos tá tanto do caso genitivo caso acusativo com acuem com com acuem então você tem os substantivos dos seus devidos casos com o verbo que é onde você cometeu o seu erro o seu deslize então você não observou de forma correta gramaticalmente né deixou de fazer tudo que era necessário tá então substantivo uma coisa verbo é outra então o substantivo com o verbo com acuem no novo testamento desafia classificações e que é impossível encontrar uma distinção satisfatória entre o genitivo e o acusativo de 22.9 frequentemente fone que aqui é o substantivo tá é usado para retratar uma voz própria tá e tem várias referências bom eu tenho esboço aqui de muitas páginas não tenho como ler aqui mas está aqui se você quiser fazer um hangout nós fazemos e eu coloquei esse vídeo aqui só para dizer que você tentou chamar minha atenção infelizmente esse vídeo aqui coloquei o áudio né depois vou colocar o link do seu vídeo completo para as pessoas verem que eu não estou fazendo montagem do seu vídeo não tá só fazer atenção para o negócio um pouquinho rápido então por gentileza ô doutor Cambridge dê um pouquinho mais de prudência analise melhor o grego para nos dizer um verbo estando um caso genitivo e acusativo quando está se retratando nesse caso é o substantivo e não verbo com exceção de nove e sete como eu mostrei aqui que nós vamos reter aqui que o nove e sete conforme outra só uma contradição que você disse que não há olha aqui o verbo cair olha caindo olha que lindo isso daqui segunda narrativa do capítulo nove e quatro e vinte e dois e sete apenas Paulo caiu cai no chão aqui ó eu coloquei as duas referências em grego mas o capítulo vinte e seis e quator diz que foram todos eu lhe pergunto e aí quem caiu no chão foi Paulo ou foram todos fica essa pergunta para você responder dentro do grego também e para finalizar aqui ó o verbo do nove e sete que você falou aqui tá é verbo participe presente ativo nominativo você falou que era genitivo ó nominativo ok então um abraço até a próxima e tchau tchau e tchau